Ó, não vem não. Sim, esse negócio na beira da... Foi o acero que vocês fizeram. É, o acero que foi feito. Não sei como pega esse fogo, pelo amor de Deus. Não tinha ninguém feito. Ó, o acero bem feito, ó. Aqui a divisa é sua, Estela. Essa é a estrada aí que faz a divisa? É, essa aqui é da divisa. A divisa tá na ponteira, vai ver na ponteira. Queimou bem na beirinha, né? Ó, mas se não tivesse feito, tinha queimada seca. Ah, seca da mãe do Pai da noite. Uhum. Aí, Paulinho. Então, isso aqui só serve mesmo pra gado, né? Só pra gado. Tchau, tchau.